Olá meu amigo e minha amiga, tudo bem com você? Espero que sim, seja bem-vindo aqui ao canal SM direto do Nordeste para a gente falar sobre o nosso Vasco da Gama. Hoje muita coisa no vídeo, a gente vai acelerar aqui para dar tempo de falar e não deixar o vídeo ficar muito longo, mas antes, corre aí, deixa seu like, se não é inscrito, se inscreva no canal e compartilha, traz a galera aqui para conhecer o nosso conteúdo, a gente bateu essa meta de 2 mil inscritos ainda no mês de outubro, então conto muito contigo aí, fortalece, dá essa moral e vamos para as notícias, né? Domingo o Vasco pega o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais às 20h30 pelo Campeonato Brasileiro, vamos enfrentar o líder do Campeonato, que joga muito bem dentro dos seus domínios, né? Mas o Ramon vai ter uma semana cheia ali para preparar o time do Vasco para esse duelo, né? E tem mais, o Ramon deve ter força máxima contra o Atlético Mineiro, isso é importante porque o Vasco vem sofrendo muito ao longo das rodadas e das competições com desfalques, né? Tem desfalques por Covid, por lesões, por desgaste físico, né? Então o Ramon deve ter força máxima, isso é um ponto positivo que vai nos favorecer em relação a esse duelo um duelo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro, né? Quem deve estar voltando ao time é Andrei, Ricardo Graça e Martim Benitez, que estavam aí lesionados voltam contra o Atlético Mineiro e devem virar opções para o técnico Ramon, né? E aí, nós temos alguns outros jogadores também aqui que são destaques, como por exemplo o Fernando Miguel, que ontem esteve lá na Vasco TV, tem sido importantíssimo para o Vasco, já tinha sido importante contra o Goiás, fez excelentes defesas contra o Botafogo, também se destacou na última partida contra o RB Bragantino lá em São Januário, tem sido um jogador crucial para essa temporada 2020 e ontem deu uma entrevista na Vasco TV, se emocionou, vai completar quase que 100 jogos pelo Vasco, está muito perto disso, né? Não esperava essa marca, mas já está chegando a 100 jogos pelo Vasco e falou da felicidade que está sendo jogar pelo Vasco da Gama e também que vive o melhor momento de sua carreira. Parabéns aí ao Fernando Miguel, né? Vamos falar aqui também sobre a situação de alguns jogadores do elenco atual do Vasco. Alguns jogadores aí podem estar de saída, né? Como é o caso do Bruno César, o canal do Pedrosa trouxe algumas informações importantes, né? Um abraço aí para o Lucas Pedrosa, sempre cirúrgico nas suas colocações e trouxe muita coisa bacana para a gente poder discutir hoje aqui no vídeo do canal SM. Vamos lá! O Bruno César tem realmente algumas conversas aí com alguns clubes para possível saída, né? Clubes portugueses estão de olho e já iniciaram algumas tratativas e o jogador pode deixar o Vasco a qualquer momento, né? O jogador já percebeu também que tem perdido espaço no time do Vasco. Alguns jogadores da base têm surgido como opção para o técnico Ramon, como é o caso do Juninho, e já largam a frente aí na disputa de uma vaga no meio campo. Então o Bruno César pode estar de saída, sim, do Vasco. Eu acho que é uma questão somente de tempo, mas até agora nada de oficial, né? O Carlinhos, a gente fez uma pergunta ontem lá para o Lucas Pedrosa, né? E o Carlinhos não deve sair, essa é a posição inicial. O jogador que andou ali nas redes sociais fazendo alguns comentários, demonstrando insatisfação com a reserva no clube. Mas precisa jogar bola, né, Carlinhos? Não dá para ficar ganhando no grito, tem que ser dentro de campo. É uma das opções do técnico Ramon para o meio campo do Vasco. Tem recebido algumas chances, né? Contra o próprio RB Bragantino, chegou a jogar no segundo tempo. Só depende de você. Vai lá, cata a tua vaga, né? E deixa a rede social para depois, né? Um jogador que chegou aí de fora, né? Junto com o Neto Borges. E a gente tem uma expectativa de ver um pouco mais desse atleta dentro de campo. E ele chegou a se posicionar, depois de ter trocado mensagens com o Claudio Vink, chegou a se posicionar também, informando que decidiu vir para o Vasco e vai estar até o final do contrato, cumprindo, né, o seu compromisso com o Vasco Gagão. A gente espera que você se dedique e realmente busque a sua titularidade, né? E aí a situação do Benítez, né? Como é que está essa situação do Benítez? O Campeiro informou que o Vasco está realmente tratando com o Independente sobre essa questão da permanência do Benítez. Mas o que está pegando, galera, é, ó, grana. O Vasco precisa realmente pagar se quiser ficar com o Martim Benítez. E aí a gente está vendo uma situação financeira complicada. O Vasco que ainda não pagou os salários de funcionários nem de atletas, né? E também aguarda aí uma verba que pode vir do mecanismo de solidariedade das vendas do Alain e também do Renato Caixa, né? Quem sabe pode pingar aí pouco mais de 5 milhões, quase 6, né? E a gente fica na expectativa de que esse dinheiro possa vir para ajudar a pagar a folha salarial do Vasco e também possa, né, quem sabe aí, ser algo que possa ser utilizado para o clube Benítez, né? Então, além dessas verbas de mecanismo de solidariedade, ainda tem também a premiação da Copa do Brasil, né? Que pode ajudar o Vasco a sair dessa situação complicada de pagar salários e quem sabe buscar a aquisição aí do Benítez em definitivo, né? E aí nós vamos falar também de algumas especulações, né? O Vasco que tem sido noticiado aí nos últimos dias de forma muito veemente nas redes sociais nos sites, né? Em relação à busca de reforços, o Campello informou que vai buscar realmente 3 reforços todos os canais e também todos os jornalistas falam inclusive o Lucas Pedrosa informou que o Vasco busca um meia, busca um atacante também um lateral, de preferência um lateral direito e por falar em lateral direito, o nome que dá vez aí é o do Antônio Valência Antônio Valência que está se preparando fisicamente tem esse cuidado, né? Alguns vídeos nas redes sociais inclusive um que a gente colocou na live do canal Atenção Vascaínos que publicou esse vídeo o jogador tem se preparado fisicamente muito bem e parece estar realmente em dias, né? com o preparo físico, né? O jogador ainda não tem nada de oficial do Vasco com o atleta mas já existem conversas iniciadas com o agente do jogador para realmente discutir uma proposta oficial o jogador vê o futebol brasileiro com bons olhos e pode ser que haja realmente uma transferência para o futebol nacional e aí a gente espera que seja para o Vasco essa informação foi dada pelo Lucas Pedrosa e também o detetive Osvascaínos informou ontem em seu Twitter que conversou com o agente do jogador e admitiu que já existem conversas mas nada de proposta oficial seria um jogador que viria realmente para nos ajudar muito pelo lado direito acho que com a chegada do Valencia a gente ganha em pelo menos três aspectos um, um lateral que passou a vida inteira jogando no cenário mundial uma das principais competições que é a Premier League, né? passou dez anos no Manchester United então é um jogador de vasta experiência é um jogador que nos ajudaria muito na questão de competições de mata-mata, né? pela sua experiência trocaria experiências com atletas da base, mais jovens, né? o próprio Caio Tenório poderia ganhar um pouco mais com a chegada do Antônio Valencia, né? quem sabe o Vinícius não voltaria tanto para marcar como tem voltado, né? para fazer a recomposição então acho que agrega muito ao Vasco apesar da idade de 35 anos é um atleta que pode trazer algumas coisas agregadoras ao clube, né? e a juventude precisa estar ali sendo orientada dentro de campo com uma mescla e com uma experiência acho que essa é a nossa posição aqui do canal acho que isso tem sido mostrado em alguns anos em vários clubes, no próprio Santos que já usou muito time da base, muito jovens jogadores, né? mas sempre tem ali 3 ou 4 peças experientes como foi na época lá do Ricardo Oliveira, né? que jogou muito tempo no Santos com jogadores jovens, né? e esses jogadores mais experientes ajudam no posicionamento, na orientação, né? para apaziguar também ali, diminuir o ritmo de jogo enfim, são jogadores que são importantes nesse momento de transição da base para o profissional, né? então nós temos aí o Castan, que é um jogador experiente temos aí o Fernando Miguel, que é outro jogador também experiente com 35 anos e eu acho que essa questão da idade apesar do alto risco, né? do time, do clube errar uma contratação dessa eu acho que já isso não se encaixa para o Valencia acho que seria um acerto, sim e também tem a questão do marketing jogador de seleção jogou muito tempo fora, jogador de muita experiência certamente vai nos ajudar também na questão do marketing, né? então, essa é a nossa opinião sobre o Antônio Valencia e tiveram outros nomes sondados também, né? o Leo Senna foi sondado mas o Pedrosa trouxe a informação de que ele já acertou com o futebol italiano e não vem então esqueçam o Leo Senna, né? o Scarpa é o outro jogador que está lá encostado no Palmeiras é um jogador interessante mas existem alguns detalhes aí que a gente precisa ficar atento o primeiro é que não houve nem sondagem, nem proposta essa informação que foi dada pelo Pedrosa e conversou com o Anderson Barros que é o diretor de futebol do Palmeiras e não há qualquer possibilidade de ele vir para o Vasco pelo menos agora o jogador, o interesse do Palmeiras não é emprestar ao jogador é negociá-lo, né? já que ele não está sendo aproveitado mas tem outro aspecto aí que pesa que é a questão salarial a gente andou pesquisando aí nada oficial mas é capaz de o salário do Gustavo Scarpa ser na casa aí de 700 mil reais e é um salário que o Vasco não tem condições de pagar até mesmo se o Palmeiras conseguir dividir essa questão aí de arcar com o salário do jogador ainda ficaria salgado ainda ficaria pesado, né? então é um jogador que deve ter mercado fora e a pretensão do Palmeiras deve ser fazer receita com a venda desse jogador, né? e aí temos também aí o Juliano que está livre no mercado ele rescindiu com o Alnasser por questões salariais não estava recebendo lá decidiu rescindir está livre no mercado o jogador ainda não começou a tratar de análise de propostas ainda não recebeu nada de oficial essa informação foi dada também pelo Lucas Pedrosa e aí o Juliano é um jogador interessante 30 anos, jovem mas é um jogador que custa muito caro, né? o salário do jogador também é nas alturas, né? mas o jogador vem sendo monitorado pelo Vasco o Vasco que busca um meia de repente aí numa transação quem sabe aí possa vir a jogar no Vasco da Gama acho muito difícil por essas razões é um jogador que tem muito mercado vários clubes vão procurar pode ter certeza o Vasco pode ser um deles o Vasco está aí no mercado é um clube grande é um clube gigante que é apoiado pela sua massa, né? mas vive um momento financeiro complicado atraso salarial e aí realmente contratar um jogador dessa bagatela pode ser muito complicado, né? então eu acho que o Juliano para nós, assim como o Scarpa está um pouquinho mais distante, né? essa é a nossa opinião foi-se falado na questão do Jefferson Monteiro não há nada de oficial são só especulações, rumores não há nada também de confirmado pelo Vasco que o Vasco estaria sondando este atleta um atleta que atualmente está no futebol inglês, né? já está na Europa há algum tempo já jogou pelo Getafe pelo Vídeo Real, né? está no... discutando hoje o futebol inglês, né? então é... é um jogador que tem pouco mais de 30 anos e poderia vir para ajudar o Vasco mas eu acho que é um meio complicado ainda não há nada de oficial de que o Vasco está buscando alguma coisa desse jogador mas foi especulado aí nas redes sociais que estaria realmente sendo sondado pelo Vasco e não há nada de oficial informação também dada pelo Pedrosa, né? e sobre a situação do Alex Teixeira que vira e mexe aí a gente vive vendo nas redes sociais, né? no YouTube o pessoal falando sobre o Alex Teixeira é um jogador identificado com o Vasco, né? mas o Alexandre Campello informou que realmente não há condições agora é um desejo da diretoria mas não há condições agora porque o jogador custa muito caro o salário dele é maior do que toda a folha salarial do elenco atual do Vasco então é um jogador financeiramente inviável hoje para os cofres do Vasco então esse foi o vídeo de hoje se você gostou deixa aí seu like deixa seu comentário se você discorda deixa aí a sua opinião se você concorda fortalece deixa o like deixa o seu comentário lá falando um pouquinho da sua opinião sobre os temas que nós abordamos hoje valeu? fica com Deus muito obrigado e uma ótima quarta-feira e uma ótima quarta-feira e uma ótima quarta-feira